Saudação galera, Danilo Ramos 85 trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou abordar sobre conjuntos, tá? A teoria dos conjuntos, a básica habilidade dos conjuntos, tudo bem? Galera, antes aqui de começar o vídeo eu vou falar pra vocês que eu tô fazendo um treinamento na internet chamado Treinamento com Coach Militar Eu também vou deixar o canal aqui do Maltama na descrição É um canal sensacional que aborda sobre a carreira militar A carreira de sargento que ele foi por 7 anos no exército brasileiro, tá bom? E eu também tô fazendo treinamento Cara, não adianta nada você saber tudo o que vai cair na prova do SpaceX, na prova da ESA Se você não controla o seu psicológico, o seu intelecto Beleza? Então eu vou deixar aqui o link, tá? Do treinamento, se você quiser aderir É basicamente baratinho, tá bom? Vamos lá então, bora pro vídeo que é sobre conjunto, meu povo Vamos lá, galera Conjunto, galera Conjunto Vou escrever nessa letra aqui, beleza? Conjunto, quando a gente fala de conjunto a gente já tem que saber de duas coisas União Que vai estar por esse daqui E interseção Que vai ser a carinha triste Eu brinco, galera, uma setinha pra você Que união é a carinha feliz E a interseção é a carinha triste Beleza? Eu já vou começar aqui falando pra vocês Tem outros símbolos, tá? Mas esses que são os principais Vou deixar uma aula exclusiva pros outros símbolos, tá bom? Mas hoje a gente só vai focar em interseção e união Tá correto? Tá ok? Vamos lá, eu já vou começar aqui metendo o diagrama do... Que todo mundo vê no colégio Que é essa daqui Beleza? A, B, C Tá ok? O que que tem dentro do conjunto? Bom, tem os elementos Um, dois, três, quatro Mas esse PCEX não é assim Não é o mais simples, não é? Geralmente são as letras, né? Então X, Y, W Beleza? Então, tudo que tá dentro aqui é chamado de elemento Tá bom? Então a gente vai pegar B O que que tem no B? Tem o elemento X Tem o elemento Y Tem o elemento W No A Tem o elemento 1 Tem o elemento 3 Tem o elemento 4 Agora eu vou apagar isso daqui Vou fazer um exercício decente, digno Pra mostrar pra vocês Beleza? Tá vendo? Vamos lá Eu vou dar aqui pra vocês A, B, C O A é 1, 2, 3 O B é 2, 3 e 5 E o C é 4, 5 e 7 Então eu vou pedir pra você que agora A união com B A união com B É o que É basicamente todos É o que? 1, 2, 3 e 5 Aí a gente não repete, tá galera? A gente não repete o 2, tá? Você vai falar Ah, 2 vezes 2 Não Ah, 3 vezes 2 Né? Que são 3 ao quadrado Que aparece 3 Não, nada disso Deixa eu botar aqui Vamos lá 1, 2, 3 e 5 Beleza Ah, 85 Ah, Danilo Vamos lá E o que que vai ser a interseção? A carinha é triste Galera, vai ser basicamente o que tem aqui e o que tem aqui No caso aqui é o 2 e o 3 Então a interseção do A, B 2 e 3 Beleza, vamos lá A menos B O que significa isso, Danilo? É basicamente a subtração Dica, galera Sempre vai sobrar o do A Nunca vai sobrar do B Beleza? No caso aqui Corta Corta Vai sobrar só o 1 Tá ok? Beleza Vamos fazer agora com o C A união com o C Vai ser o que isso daqui? 1 Deixa eu apagar isso daqui Vou botar os valores aqui Que eu me rabiscando Tá dando pra ver direito Beleza Vamos lá A interseção A união com o C Depois de falar isso daqui Eu vou dar outro bizu pra vocês Vamos lá O A é 1, 2, 3 E o C é 4, 5, 7 Então a gente vai União, a gente pega todos E põe na panela No quadro 1, 2, 3, 4, 5, 7 Fecha o colcheio Fecha as chaves Galera, dica Importantíssima Quando a gente fala De união O enunciado vai falar Ou Tá? Quando a gente tá falando Da carinha que feliz O enunciado vai falar A e B Ou Então quando o enunciado Falar ou Você tá falando De união Tá? É Quando o enunciado Tá falando Interseção Tá falando Sobre E Ele vai falar E Beleza? Ele vai dar Ênfase a E Beleza? Tá ok? Se você Quiser fazer como eu Que eu tô fazendo Várias folhas Como resumo T Essas coisas Cara Tenta fazer um macete Aqui Tipo Ou 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 Tenta fazer um macete Assim Sabe? Parece meio babaca Mas não não Na aula da prova Com certeza vai ajudar Se você tiver Calmo Tranquilo Sereno Vai dar tudo certo Beleza? Eu tô tentando Descobrir um macete Mas tá bem difícil Mas tá bem difícil No momento Que eu consigo Um macete Igual o de química Que eu fiz um macete Pra química Química orgânica Para meta Orto Fiz uma música Ela bem bacana Agora eu sei Que o para Fica embaixo O meta Fica no meio O orto Fica em cima Então cara São esses macetes Que a gente pode Né No decorrer Bom Basicamente é isso O princípio de conjuntos Deixa eu pegar o apagador Sempre vai dar Para União Interseção E diferença Ok? Eu vou trazer um vídeo Exclusivo só com exercícios Já vou adiantando O vídeo vai ter muitos minutos Vai ter uns 15 20 minutos Então Eu não tô Digando Se vai ter muita Pouca avisação Eu caguei Literalmente pra isso Mas eu quero trazer Pra melhorar Eu em conjuntos A minha experiência Se vocês quiserem ver Vai estar aí no canal Tá ok? Vamos lá então Agora pra outra parte Que é a parte Do teorema Que eu já iniciei Aqui no vídeo Que basicamente O que vai ser A gente pode chamar Essa daqui de Z De Y De W São os conjuntos Beleza? Isso daqui é um conjunto Z, Y e W Esse entrelaçamento Que tá entre o conjunto Z, W Esse daqui E esse daqui Do Y e do W Vão ser chamados De interseções A carinha triste E o que tá por fora Vai ser chamado De união Tá bom? Então basicamente Isso Lembrando Vou falar uma coisa Que é essencial Que a gente vê em funções Em matemática Que é essa parte aqui Vou dar exemplo Tá aberto em X Tá aberto em Y Qual que vai O que é importante Pra mim? É o que tá dentro Então galera Tem como Na matemática A gente botar Isso daqui também Em conjuntos Tá? Em conjuntos Também aparece Se a gente estiver enganado Em probabilidade Aparece também conjunto Então se você Tiver uma precificácia Aí dá uma lida Também probabilidade De conjuntos Agora eu lembrei Uma coisa aqui Inclusive Quando eu encerrar o vídeo Os conjuntos que existem O conjunto maior Maior O conjunto menor E o conjunto Que a gente conhece Por esse desenho aqui Que é o conjunto vazio O conjunto vazio Como essa é a que é O mais fácil de todos Ele tá dentro do conjunto Eu esqueci de desenhar O conjunto menor Rapaz O conjunto maior Quer dizer, desculpa O conjunto vazio Ele tá dentro Do menor e do maior Sempre Ele tá dentro De todos os conjuntos Por isso que Não desenhei nada ali Porque ele é vazio Concorda comigo? O conjunto menor Ele vai estar Dentro do maior Ou como ele também Pode estar fora do maior Vou desenhar aqui Beleza? Vamos lá Aí Tranquilo E Quando o conjunto menor Tá dentro do maior Ele vira o elemento O próprio elemento Lembra que no início Eu falei Que o elemento É o que tá dentro Aqui Como o menor Ele vai estar Dentro do maior Ele vai se tornar Um elemento Beleza? Aí depois eu trago Mais vídeos Aprofundando Acerca deste assunto Tá bom? Danilo Ramos Brasil Selva! Tchau! Tchau! Tchau!